Irmãos, eu estava aqui ouvindo a cada oportunidade, pedi uma palavra ao Senhor, não tinha nada preparado, mas eu creio que o Senhor vai falar através dessa palavra, porque você está andando em conformidade com aquilo que foi dito nesse lugar. Aleluia! Essa palavra, irmãos, ela está em conformidade com aquilo que você tem ouvido. E Lucas capítulo 23, aleluia! O século de ascensão, do versículo 26 em diante, Lucas 23, do versículo 26 em diante, diz assim a santa palavra do Senhor. Quando o iam levando, tomaram certo Simão, Sirineu, que me educam e puseram-lhe a cruz nas costas para que a levasse após Jesus. E seguiam-lhe grande multidão do povo e de mulheres, dos quais batiam os peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes, filhas de Jerusalém, aleluia, fecalabra-se da talabaia. Não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que virão bem-aventurados estériles e os ventres que não geraram e os peitos que não aumentaram. E então começaram a dizer aos montes caem sobre nós e aos outeiros róbulos. Porque se o madeiro verde fazem isso, o que é que fará o seco? E também conduziram outros dois que lhe aluia, malfeitores, para que eles serem mortos. Falamos aqui na paz do Senhor. Estava aqui vendo o evangelista, o pastor Cleve. Aleluia, pastor Cleve, né? Em nome de Jesus, falando a respeito da família. Que é momento de mudança na sua vida. É momento de transformação. Aqui a Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao Gólgota, estava caminhando pelas ruas de Jerusalém e pararam algumas mulheres à sua frente e começaram a chorar, rasgando as suas roupas, batendo no peito. Vou colocar assim. E Jesus falou para elas e disse-lhes, Aleluia, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. A Bíblia nos mostra, Aleluia, que Jesus fazia uma profecia mostrando que no final dos tempos muitos chorariam por seus filhos, por seus entes queridos, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela mulher. Aleluia, pelo ente querido. A Bíblia diz que Jesus diz que eles viram dias em que, Aleluia, vamos dizer, bem-aventurados os estérios e os ventos que não geraram e os peitos que não amamentaram. Aleluia. Quantas mulheres chorando hoje por seus filhos, Aleluia, enterrados no mundo da droga. Quantos esposos chorando por seus esposos, enterrados no mundo da prostituição. As esposas chorando, Aleluia, e Aleluia, sofreram pelos seus esposos também, enterrados, Aleluia, no mundo da bebida, da droga, da prostituição. Quantos, Aleluia, chorando por sua família. E Jesus falou, Aleluia, para que nós não chorássemos por ele. Chorássemos, Aleluia, né? Por nós mesmos. Aleluia. Aleluia. Jesus falou que havia tempo e que nós choraríamos por nossos familiares. Porque a Bíblia nos mostra, irmãos. Jesus não quer que você sofra. Por que que você chore? Porque é para chorar, né? Não é para você chorar. Porque Jesus já chorou por nós. Ele já carregou todo o pecado por nós. Ele já carregou toda a culpa. Ele já carregou tudo aquilo que não prestava por nós para que nós de hoje tivéssemos o que? Alegria, paz, tranquilidade. Amém? É isso que Deus quer na tua vida. Aleluia. Ele fala que você não venha chorar. Aleluia. É necessário que você aceite Jesus como salvador. Amém? Aleluia. Porque quando ele entra na sua vida, irmãos, o homem tem paz. Tem tranquilidade. A Bíblia diz que o homem procura a paz no mundo e o mundo não lhe pode dar a paz. Porque a paz só é em Jesus Cristo. Amém? Jesus, aleluia, ele falou. Não choreis por mim. Choreis por vós mesmos. Né? Porque terá tempo, né? Em que o quê? Muitos chorarão por seus filhos e uns estão chorando por suas famílias hoje. Amém? E nós estamos aqui pra quê? Pra acabar com esse choro. A igreja de Cristo está aqui pra acabar com esse choro. A igreja de Cristo está aqui pra acabar com o tormento na sua vida. A igreja de Cristo está aqui pra acabar o quê? Com tudo aquilo que não presta. A igreja de Cristo está aqui pra combater quando a Satanás e suas hostes malignas. Não choreis por Jesus. Aleluia. Né? Jesus falou. Não choreis por mim. Aleluia. Porque havia tempo que vou chorando por vós mesmos. Né? E muitos estão chorando hoje, mais uma vez. E pra que esse choro venha a cessar de uma vez por todas, é necessário você sentar de um risco de Salvador. Amém? É necessário. Que aí você não chorar mais. Né? Que da alegria, paz, descanso, tranquilidade pra você e pra toda a sua família. Amém? Eu queria que a gente se colocasse de pé nesse momento. Aleluia. Que nós fizéssemos um clamor nesse momento agora, Jesus Cristo. Aleluia. Para que Deus venha a fazer uma obra nesse lugar. Para que Deus venha. Aleluia. Curar. Aleluia. Por qualquer enfermidade. Aleluia. Para que Deus. Aleluia. Venha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Trabalhar na sua vida. Amarrar todo o demônio aqui nessa comunidade. Amarrar o demônio do tráfico da bebida. Da prostituição. Aleluia. Para que Deus venha a curar e em paz. Fazer uma grande obra nesse lugar. Vamos orar, igreja. Viemos aqui pra perejar. Viemos aqui pra lutar. Aleluia. Viemos aqui pra fazer o reino sem moro. Vamos orar. Vamos dar glória. Glória. Senhor, meu Deus, e meu Pai. Pai amado, Pai querido, Pai amado, Pai santo, em nome do teu filho, amado Senhor, na tua igreja nesse momento agora, eu não vou te dar, meu Deus, aleluia, aqui no complexo alemão, estamos aqui, meu Deus, aleluia, pra ver tu te propagar a tua palavra, pra lutar contra as hastes malignas, meu Deus, a tua palavra diz, pra nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a principal e a potestade, mas Senhor, tu vai ir tanto nessas casas, tu vai ir tanto nesse espetro, tu vai ir tanto nessas vieiras, tu vai ir tanto nessa ziela, tu vai trabalhando, tu vai queimando, teu temo, meu Deus, vai queimando, caí para todo o diabo nessa noite, caí para tudo de chuva��as, caí para todo o diabo nessa noite, caí para o lixo da beira, caí para a teia, tu vai trabalhando o ando, tu vai trabalhando a poda, tu vai queimar todo o mal, se vai queimando, teu temo, meu Deus, aleluia, cai em esses demônios, caí para oleja, seu tu tá queimando, meu Deus, aleluia,するas, Amém. Amém. Amém.